Agora vamos falar do inesperado, vamos falar de Jack Motors. A Jack Motors a gente traz para o Brasil carros com designs realmente atrativos, que acompanham as principais tendências mundiais e equipados com acessórios que utilizam tecnologia de ponta e mais seis anos de garantia. E se não bastasse tudo isso, William, ainda tem preço bom de verdade, é isso? É verdade, Vanessa. A gente está unindo tanto a questão da garantia, do preço, dando um pouquinho mais de comodidade para o público e sem cobrar mais por isso. Gente, você vai levar muito mais e pagar menos. Agora, você que conheceu o J2, olha, este carro é lindo. Esta cor aqui é o vermelho rubi, né? Isso, esse é o vermelho rubi, é um dos que saem bastante. Esse o cliente pediu para personalizar com o teto preto, são algumas das opções que nós temos entre várias personalizações. Fantástico! E completo, né, Vanessa? Ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, airbag duplo, ABS... Sensor de estacionamento traseiro... Sim, de série para todos os veículos da Jack, roda de liga leve, farol de milha, CD MP3 com entrada USB... Alarme antifurto... Alarme antifurto, não pode faltar... Inacreditável, né, William? E o que é melhor? A partir de... De... 31,990 com tudo isso que eu mencionei e motor 1.4. A Jack não tem motor 1.0. E diga-se de passagem, motor 1.4 mais potente da categoria. 108 cavalos. Maior desempenho e maior economia também. Sim, totalmente. Gente, tudo isso por só isso, você acredita? 31,990. Muito barato, gente, vale a pena. Venha conhecer a Jack Motors, você vai se apaixonar. Afinal, gente, a Jack Motors é nova no Brasil, viu? Mas ela veio aí no mundo desde 1964, ou seja, tem história, viu? É a maior exportadora de veículo da China. É novo para nós, mas é novo porque é coisa boa, então a gente está trazendo coisa boa para o mercado. Com a globalização, a gente ganhou esse presentaço, viu? Exatamente. Agora vem aqui que eu quero te apresentar, gente, mais um carrão da família. Tem esse aqui que eu vou deixar para depois, tá, William? Pode ser? Claro, esse aqui vai ficar para surpresa final. Aquele ali bicombustível também, Flex. Isso, esse... J3S. J3S já é o nosso mascote bicombustível com motor 1.5 Flex com 127 cavalos. Motor também muito potente e bicombustível. Esse aqui já é o nosso motor, é o nosso S, que é Sport, né? Com faixas personalizadas e também tudo aquilo que a gente sempre lembra. Ar-condicionar, direção, vidro, trave, bag, ABS, roda, milha, som, J3S. E esse com condição especial, hein? Me conte a condição especial. O que a gente faz? Capricha, William, capricha. Caprichar. O preço dele é aquele que está no vidro, é isso? O preço dele até hoje é R$ 37,490, mas recebemos um plus da montadora, até para a gente poder vender esses carros que nós estamos no estoque. Em função disso, a gente vai fazer R$ 34,990, Vanessa. Capricha, o Jack Motors, seis anos de garantia. Exatamente. Completíssimo, gente, completo de série. Aqui você não escolhe entre área, ABS, enfim, você merece tudo que tem direito em um carro. E aqui a Jack Motors traz isso para você. Agora sim, carro família, design arrojado, lindo, lindo, lindo esse carro. Um carro fantástico, né, William? J6, esse sim, um sete lugares de verdade, Ivan. A gente costuma dizer que tem alguns carros que se dizem sete lugares, mas é só para o cachorro lá atrás, né, o sexto e o sétimo. E não tem esse capricho, né? Não, não. O J6, maior entre-eixo da categoria, maior espaço interno, maior comprimento, maior porta-mala. Porta-mala de 720 litros, é isso? Exatamente. Esse aqui com o sexto e o sétimo lugares, 198, é o maior porta-mala da categoria. A virtude mais um pouco. Sim, motor 2.0, também o mais potente da categoria, o único com ar digital desta categoria. E agora no novo, está vindo o novo J6, né? Que legal. É, temos novidade. O modelo 2014. Já está chegando 2014. E eu sei que você tem um convite especial para quem acompanha o nosso programa Portal Autoshop. Gente, você quer conhecer de perto este carrão? Você merece, a sua família merece. Então, dica para a gente, William, um convite especial, viu? Exatamente. Para todos os acompanhantes do Portal, dia 19 nós teremos o coquetel de lançamento do novo J6, com comes e bebe. Que tonte. A gente vai fazer uma festa, uma brincadeira super agradável, mas o principal, te trazer já o carro no novo layout. Ele tem faróis mudados, lanterna traseira mudada, acabamento interno ficou muito mais bonito, também com acabamento mais personalizado. E o que é melhor, teremos também as últimas unidades 2013, também para serem comercializadas numa condição especial. Com preços imbatíveis, eu estou sabendo, taxas espetaculares. Com preços imbatíveis, então não percam o coquetel de lançamento do novo J6, dia 19, agora quinta-feira, a partir das 19 horas. Você vai perder? Não, 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 não. Não pode perder. Jack Motors coquetel, ó, vai ser demais. Vai ser demais. Você vai conhecer o J6 no telefone daqui? 3794-2100. Para quem não é de Campinas, 019-3794-2100. O endereço, William? Avenida Orozimbo Maia, 1454, pertinho do centro. Jack Motors, muito mais do que você esperava. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.